Senta o dedo no like! A feira de equinos de cachoeirinha tá pegada, pessoal! E o rei da bagaceira tá com animais bonitos, né, rei? Na hora! De bagaceira não tem nada. Não tem nada, hoje só tem luxo. Olha, rapaz, parece até de brinquedo, né? E a pô, é miniatura mesmo. Olha isso, Brasil! Olha só! A gente tá na feira do dia 6 de outubro, tá de quanto, rei? Já 7 mil cada uma. Mas essa aqui já tá vendida, já. Ó, já tá vendida essa aqui. Rapaz, ela tem um torpete, né, rei? Tem, é o Neymar. Quem vai lá pro Piauí, meu amigo Ita. Foi o pessoal do Piauí que comprou, foi? Foi, tá vendida essa aí já. E essa aqui? Essa aqui tá à venda, 7 mil. 7 mil conta aqui, gente, 7 mil. Mas tem um chorinho, rei? Tem um chorinho. Tem um ajeitado. Tem um ajeitado. Tem um pincelzinho aí também. Não, tem que procurar o campus aí que me descobre. Ó, e aqui tá ligado, rei? Isso é 2,500. Tá ligado. Olha aqui nas qualidades. Bacheirinho, segunda muda, capado. Com direito, com prato e repantinho, algum defeito, pode derrubar aí. Já leva até com a cela ou não? Leva com tudo. Tudo pronto? Se o carro vai beber, eu ainda não ia buscar o cavalo. Olha aí, pessoal. 2 e... 2,500. 2 e 500. Eu vim no... 2 e 500. O patrão tá dando rodadinha, patrão? Tá dando rodadinha. Já botou preço, não? Botei 2. Botou pegado, né? Foi. Só falta o homem abrandar o coração. É. Olha lá, gente. Vai abrandar o coração, rei? Vai, nós vamos trabalhar. E a conversa, né? Já tá pegado ali nos cabelos dele, disse que não solta mais nenhum. Seu vim da vacaria, vai comprar. É desse jeito. A gente tá direto de cachoeirinha. Senta o dedo no like. E vamos girando. Aqui também tem uma égua, né? Nossa, que ela tá parida aqui, pessoal. Tá de quanto a égua parida, patrão? Tá de quanto? 2 e 500. 2 e 500. 2 e 500. Fala aqui das quadras da égua. É a éguazinha boa. Tava solta lá no secado. Foi montado umas quatro, veio aí e foi solta. E a cria acompanha? Acompanha tudo daí. Porrinha boa, meadonha. Telefone de contato padrão? DDD 8191717335. Fala direto com? Edivaldo. Pode ligar que tem negócio. Tem negócio da hora. E aqui tá de quanto, garotão? Aqui é um porrinho, macho. Vai dar de quanto porrinho? Porrinho, tô pedindo 700 reais nele. 700. É, 700. Tem esse cavalo gás também com uma passadinha. A de quanto do cavalo, hein? Tô pedindo dois contos nele. Dois mil contos. É um cavalo de quanto tempo? Um cavalo de três anos. Tá fazendo de segunda agora. Tem um ajeitado ali ou não? Tem que ter, né? Fala direto com? Sandro. Olha aí, gente. Pode. Pode procurar que tem negócio, né? Isso mesmo. Obrigado aí, viu? Tá bom. Tá pra vender seu animal, cidadão? É. Fala aqui das quadradas por gentileza. Arralo Bacheiro. Um animal de quanto tempo, hein? Uns oito a nove anos. Tá pedindo quanto nele, patrão? Três mil. Tem ajeitado ou é três mil contos? Ajeitado, sim. Telefone e contato? Deixa eu ver se eu... Sai aqui o telefone, gente. 91. Pode falar. 91, 54, 87 e 25. E como sair com o animal, por favor, irmão? Sim. Sim. Ajeitado, sim. Obrigado e boa sorte com a venda, viu? Olha eu. Tá pra vender aqui, patrão? Não, só uma passeando. Tá só de boa, né? É. É desse jeito, pessoal. Tá de quanto aqui o animal, patrão? Curdinho. Pense mil e novecentos nele. Um e novecentos. É. Um ano e oito e meio tem. Bem novinho, né, patrão? Bem novinho. Telefone de contato aí? 9-6-75-57-91. 81 ao dedo de... É. Quem quiser comprar, pode ligar, hein, tá? É. Tem aquela dali também, aquela burra de carroça ali. É, exato aí. Qual o menino botar com o burra aqui? Tem essa burrinha aqui. Tá de quanto é a podrinha, patrão? Entendeu, doc? A podrinha tá? Poxa aí, poxa aí. A podrinha... Tá de quanto é lá? Podinha eu peço mil e cento. É um animal pronto pra trabalho. É. E nejeira. E a burra de carroça também. Tá de quanto é a burra? 1.200, de carroça e de cela, testada. Bem mansinha. Parreada, desarreada. Não tem nada de defeito. Repete o telefone. 9-6-75-57-91. Fala direto com... Leandro. Pode ligar, gente. A podrinha. Eita, olha. Peço mil e cento nessa daí. Troca no risco do chão. Olha, aceita a troca também. É. Tá começando a amansar agora. É bestiária, a gente. Tá começando a amansar agora. Não é pronto, não. Agora é assim. Não tem aquaná no mundo, não. Começando a amansar agora. É bem assim, ó. Tem aquaná no mundo. Quem quiser comprar, pode entrar em contato que tem um ajeitado bom. Troca no risco do chão, é. Troca o carro, troca tudo. Obrigado aí. Viu? Obrigado, patrão. Obrigado, patrão. Telefone de contato, patrão. 8-1. Aí o DDD, né? 9-9-6-5-1. 8-4-24. 2-200. Tem mais animal ali, ó. Tudo meu ali. Olha aí, bota o preço. O que é o preço? A rocha aí? Aqui é uma pequena quarta milha, peste 2,500. Esse aqui é um porro ruzi Nem muda tem Andando muito na passada Aquela ali é uma porra 4 milha Peço 2,500 nela Esse porrinho aqui eu peço 2 mil Essa daqui eu peço 1,600 Baixeira E essa daqui é uma água para patrão Mexer com gado, uma coisa e outra Peço 2,500 nela também E tem um ajeitado? Tem um conversado Repete o telefone DDD é 819-9651-8424 Pode ligar que tem negócio Tem negócio, tem um conversado Obrigado aí, viu? Na hora Dá para vender o animal, cidadão? É não, é não Só de boa Senta o dedo no like A Priscila está acompanhando a gente Juntamente com Alexandre E também o Silvânio Campos E quem quiser comprar aqui, gente Pode procurar o Rei da Bagaceira De Cachoeirinha Campos Salles Para a Rede Social Para a Rede Social E aí E aí Cachoeirinha E aí E aí E aí E aí